Acredite se quiser, ela ganhou 1 milhão de dólares em apenas 6 horas de trabalho. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Bom, meu amigo, uma coisa que a gente ouve falar muito por aí é que as mulheres não têm tantas oportunidades quanto o homem, que a mulher ganha menos dinheiro do que o homem. Então eu resolvi trazer essa notícia que eu vi aqui para vocês de uma jovem que simplesmente embolsou 1 milhão de dólares em apenas, acredite você, 6 horas de trabalho. Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos lá então, meu amigo, vamos acompanhar essa façanha, digamos, que essa moça conseguiu aí. Eu nem sabia quem era essa garota, eu nem conhecia. Bad Baby cria Only Fans, que na gringa a galera chama de Only Sims, né? A gente pode chamar aqui de Only Trouxa, enfim. Bad Baby cria Only Fans após completar 18 anos e bate recorde ao ganhar 1 fucking milhão de dólares em 6 horas de trabalho. Bom, o link para essa matéria vai estar aqui embaixo na descrição, vou deixar até um outro link de uma matéria na gringa, você pode conferir depois lá. Mas vamos lá. Após recentemente completar 18 anos, a artista ganhou 1 milhão de dólares depois de apenas 6 horas hospedando uma conta na plataforma. Brother, na boa, quando que um homem vendendo, digamos, conteúdo adulto no Only Sims, eu nem sei se você tem homem vendendo conteúdo adulto nessa plataforma, mas enfim, aonde que um homem vai conseguir faturar essa grana vendendo conteúdo adulto para moças aí que querem apreciar a beleza do rapaz. Mas vamos lá. Bad Baby, nome real, Daniele Bregoli, sei lá, tem provado ao mundo implacavelmente que ela está crescida agora. Ela ganhou status de viral pela primeira vez na internet em 2016, quando um clipe viral dela aparecendo no Dr. Phil se tornou viral. Dr. Phil, para quem não sabe, ele tem um programa na gringa, que ele faz umas paradas de reconciliação de casal, filho que não se dá bem com a mãe, eu até acho meia dúzia de coisa dele engraçada, mas vamos lá. Antes de completar 18 anos, ela se apresentou em apoio a outras vítimas com aligações de, nem posso falar essa palavra aí, ocorridos no centro de reabilitação Turnabout Ranch, para o qual o médico da televisão frequentemente envia crianças. Ela também anunciou em fevereiro planos para abrir uma conta OnlyFans, dando continuidade a esse compromisso e posteriormente quebrando um recorde de todos os tempos na plataforma. Em um post na noite de quinta-feira em sua conta no Instagram, a rapper adolescente afirmou que foi oficialmente coroada como a rainha do OnlyFans, rainha do OnlyTrouxas, ganhando mais de um milhão de dólares em apenas seis horas desde sua estreia na conta. Nada mal para seis horas, escreveu a artista de Gucci Flip Flops na legenda do post. Ela continuou, nós quebramos a porra daquele recorde do OnlyFans, o recorde anterior era da atriz Bella Thorne. Agora, brother, aí é que eu te pergunto o seguinte, um camarada para um homem, para um jovem rapaz aí de 18 anos, recém completados, o quanto que esse camarada vai ter que ralar na vida? O quanto que esse camarada vai ter que ser um empreendedor assim, de um nível gênio, tá ligado? Elon Musk, para o cara completar 18 anos e assim, numa jogada relativamente simples como essa de criar lá uma plataforma, criar uma conta no OnlyFans e jogar um conteúdo lá, aonde que um homem vai conseguir, recém completado 18 anos, ter uma oportunidade de fazer essa grana. Dá licença, brother. Definitivamente, em alguns segmentos aí do mercado, digamos, mulheres têm absurdamente muito mais vantagens do que homens. Porque, brother, eu não consigo vislumbrar a possibilidade de um homem, como eu falei, de um jovem com 18 anos, recém completado, conseguir fazer uma grana dessa vendendo foto dele, vídeo, sei lá. Enfim, como eu disse, um homem, ele consegue isso aí, brother? Tipo, se ele for um Elon Musk da vida, criar um novo Facebook, criar um Instagram, algo do tipo, coisa essa para qual, façanha essa que ele só vai conseguir se ele for um camarada gênio assim. Agora, uma mulher conseguir isso, brother? É, eu acho uma façanha. Apesar de eu não achar esse, assim, o melhor jeito de uma moça ganhar dinheiro, enfim, ela é que sabe da vida dela, meu irmão. Isso daí é problema dela. E olha só, se você está curtindo esse vídeo e não quer ser mais um desses camarada trouxa aí que fica comprando conteúdo de Only Simps, clica nesse link aqui embaixo na descrição para você baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida. Mas agora, voltando à matéria, a imagem anexada com a postagem mostra a sua receita total como sendo pouco mais de um milhão de dólares, incluindo 757 mil dólares de assinaturas, 267 mil de pagamentos em direct, acredito isso, e 5.500 dólares em gorjetas. A jovem de 18 anos está cobrando dos usuários 24 dólares, praticamente, por mês, pelo acesso a vídeos e fotos exclusivos em sua página na plataforma para adultos. Os assinantes também terão a capacidade de mandar mensagem direta com o usuário. Então, brother, olha só, eu canso de encher o saco de vocês para vocês começarem o business digital de vocês, que tudo bem que para vocês, assim, para vocês conseguirem ter um faturamento desse, brother, vocês vão ter que ser um real fenômeno, assim, do marketing digital. Mas, cara, o que eu não quero ver é nós homens ficarmos tão atrás, assim, das mulheres. Porque, brother, nesse aspecto, pelo menos, com esse modelo de negócio, algumas mulheres estão fazendo uma grana absurda. Então, você, meu amigo, tem que, de uma vez por todas, tomar vergonha na cara, tirar aquele seu projeto aí de business digital das ideias, do plano dos sonhos e transformar isso em realidade, meu irmão. Porque, por mais que você não consiga essa façanha aí que essa moça conseguiu, você já começa a ter uma fonte de renda paralela que futuramente pode se tornar a sua fonte de renda principal. Mas, enfim, não vai ficar com raiva dela nem nada do tipo, assim, muito pelo contrário. Usa isso como combustível para você ficar puto com a sua procrastinação, entendeu? Com você não começar aí o seu negócio, com você não sair da inércia e você começar de uma vez o seu negócio, brother. Continuando aqui. Mais louca do que você pensa, diz Bregoli, enfim, em sua biografia do OnlyFans. Estou aqui todas as noites respondendo. Representantes do OnlyFans ainda não confirmaram o número, mas a internet já começou a reagir com as notícias da jovem artista quebrando o recorde. Aí vocês estão vendo aí a postagem que ela colocou no Instagram dela, com a receita, está aí ali, 757 mil doletas dos inscritos, 5.500 dólares de gorjeta e 267 mil dólares das mensagens aí que ela recebe no direct, totalizando 1 milhão e 30 mil dólares aí, meu irmão. Impressionante a façanha dessa moça. Ela postou ali, né? Not bad for six hours. We broke the fuck out of that OnlyFans record. Cara, eu nem conhecia essa garota, eu nem sabia de quem se tratava, mas, meu amigo, eu vou fazer um apelo dramático aqui pra você agora, mais uma vez, pra você começar de uma vez por todas o seu negócio digital, beleza? Se inspire aí no sucesso avassalador dessa jovem moça aí, pra você parar de procrastinar, sair da inércia de uma vez por todas, beleza? E agora um aviso muito importante pra você, meu amigo. Se você não quer ser mais um desses trouxas aí que fica enchendo o bolso das mulheres aí no OnlyFans e grana, você precisa baixar o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar um homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você já tinha ouvido falar nessa garota? Você tem algum camarada que gasta aí dinheiro no OnlyTroxas? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço, até a próxima!